Foi assim, eu tinha alguém que comigo morava Mas tinha um defeito que brigava Embora com razão ou sem razão Encontrei um dia uma pessoa diferente Que me tratava carinhosamente Dizendo resolver minha questão Mas não foi assim Troquei essa pessoa que eu morava Por essa criatura que eu julgava Pudesse compreender todo o meu eu Mas no fim Fiquei na mesma coisa que estava Porque a criatura que eu sonhava Não faz aquilo que me prometeu Não sei se é meu destino Não sei se é meu azar Mas tenho que viver brigando Todos no mundo Encontram seu par Porque só eu vivo Trocando Se deixo de alguém Por falta de carinho Por brigas E outras coisas mais Que me aparecem No meu caminho E tem Vos defeitos Eu quero E quais Se inscreva no canal Se deixo de alguém por falta de carinho Por brigas e outras coisas mais Quem aparece no meu caminho Vem os defeitos iguais Se inscreva no canal Se inscreva no canal